Olá, está começando o Multiplix Notícias à Semana. Aqui você vê e revê as principais reportagens dos últimos dias na região serrana e dos lagos do Rio. Essa semana nós abordamos um assunto muito delicado, o luto. Com a pandemia, as pessoas estão perdendo seus entes queridos muito rápido e às vezes não sabem como passar por essa situação tão difícil. Por isso, nossa equipe de reportagem conversou com especialistas para saber a melhor forma de lidar com as perdas. Confira na matéria. Lidar com o fim da vida nem sempre é fácil. E no atual momento, se deparar com a morte tem sido cada vez mais comum. São pessoas muitas vezes próximas que se vão quase diariamente. E não há tempo suficiente para viver esses lutos. Vai ter um surto de depressão, porque isso aconteceu na peste negra, isso aconteceu na varíola, isso aconteceu na gripe espanhola e o coronavírus não é diferente, vai acontecer. No cotidiano, o sentimento de tristeza profunda pela morte de alguém permanece. Por isso, especialistas recomendam viver o luto e externar as emoções. Caso contrário, problemas podem surgir. Vai adoecer, vai ter loucura, vai estabelecer somatizações, por exemplo. Teve amigos meus que tiveram herpes zóster. Aí você fala, poxa, herpes zóster, o que tem a ver com isso? Tudo. Por quê? Porque a imunidade dele caiu. Por conta de quê? Por conta do estresse. Em geral, não há uma receita de como lidar com o luto. Mas existem algumas sugestões. Faz uma carreata, sabe? Vai ali, ó. O número de parentes presentes é restrito? Isso, só o fato disso, você já está elaborando a perda. Facebook, tem o Facebook, o perfil de gente morta. Você colocar ali o nome, fazer o Facebook como uma lápide. Isso já é uma elaboração da perda, sabe? Já é um luto. As crianças também têm vivenciado a perda de familiares e amigos. E muita gente fica em dúvida de como agir nesses casos. O importante é que a criança não seja enganada. Porque se você fala assim, virou uma estrela, ela vai ficar olhando para o céu procurando uma estrela para ver se ela vê a pessoa. Se viajou e nunca mais volta, ela pode se sentir abandonada. Então, embora seja doloroso, a realidade é que a morte é um fim. Durante o processo de luto, a criança também pode passar por alterações emocionais. Ela vai passar momentos de irritação, de raiva, de alteração de apetite, de sono, como nós também. Então, é importante que ela possa expressar, que ela possa ser acolhida e que ela comece a perceber que existem outras pessoas que vão poder dar o abraço, dar o conforto e ajudá-la a seguir em frente como todos vão ter que seguir em frente. Mas será que enfrentar essa realidade superando a perda de quem amamos nos fortalece? Poder viver, entender que isso é natural, é quase como se você tivesse que... Uma coisa rasgou e você tem que costurar, muitas vezes sem anestesia, porque é doloroso. Mas passa. Passa e a gente consegue seguir em frente mais fortalecido, entendendo que todas as pessoas que são caras na nossa vida, elas continuam no nosso coração. E antes mesmo do início do inverno, o friozinho chegou com tudo essa semana. E não tem jeito. Junto com ele sempre vêm as alergias e os resfriados. A repórter Bianca Chabudé e o cinegrafista Warley Freeman mostram na matéria como se prevenir e ter mais cuidados na estação mais fria do ano. Dias frios, tempo seco, cheiro de mofo. Tudo isso implica para um processo alérgico, gripes e resfriados durante a estação mais fria do ano. Nós temos bactérias e vírus, principalmente os vírus, que aumentam a circulação deles nesse período. A falta de chuva também leva a isso. E o pessoal fica em ambiente confinado. São fatores múltiplos que aumentam o número de doenças respiratórias nessa época. Embora seja complicado lidar com a mudança de tempo, algumas dicas podem ajudar. A Paula, por exemplo, é alérgica e já sabe bem o que fazer durante o inverno. Quando chega o inverno, a gente procura sempre se hidratar mais. Ter mais cuidado também com a umidificação do ambiente. Eu tenho alguns aparelhos de umidificação de ambiente. Também a gente costuma usar muito soro aqui em casa, soro nas narinas. E beber muito líquido, principalmente. Com a pandemia do novo coronavírus, a qualquer sintoma já ficamos preocupados. Afinal, não dá para diferenciar o que é uma simples alergia, gripe ou resfriado da Covid-19. E elas são clinicamente indistinguíveis. Tanto o resfriado comum, a gripe, a tracobloquite, as sinusites, idênticas. Clinicamente é impossível fazer o diagnóstico. Então, se faz o exame, principalmente o do antígeno, que é mais barato, demora mais ou menos duas, três horas. E apesar do frio, a dica para evitar as doenças do inverno é colocar um casaco e deixar o ar circular. O ideal é manter as janelas bem abertas. É importante a ventilação mesmo no inverno, deixar tudo aberto. Porque quanto mais ventilado, menos o vírus circula. Qualquer lugar fechado é lugar de transmissão do vírus. E lavar sempre as mãos. Água e sabão, álcool gel, tem que ter sempre álcool gel. Em Nova Friburgo, a Aldeia da Criança oferece curso de corte e costura para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Eu e o cinegrafista, o Arley Freiman, estivemos lá na unidade, em Centenário, para saber mais sobre esse projeto. A Aldeia da Criança está presente na vida de famílias friburguenses há mais de 50 anos. A instituição funcionou como casalar até 2009 e hoje dá assistência a jovens no contraturno escolar. Mesmo com a pandemia, o projeto social continua atuando. Desde 2010, a Aldeia da Criança oferece diversos tipos de atividades e cursos para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. E atualmente, o curso de corte e costura, uma parceria com o Rôter Internacional, vem mudando a vida de muitos jovens. O curso foi iniciado em 2019 e está em sua quarta edição. O principal objetivo é possibilitar uma fonte de renda própria e também oportunidades de inserção no mercado de trabalho. São meninas e mulheres que trabalham, que ajudam na lavoura com a família e muitas vezes querem mudar, ter uma outra perspectiva. No curso, os jovens também têm aulas de capacitação social. Como proceder numa entrevista de trabalho, ou então a pessoa que quer se tornar autônoma, como que ela vai colocar preço em seus produtos. No meio desses temas, naturalmente, a gente trabalha um pouco de matemática e português básico. E o aprendizado não para por aí. Em um mundo virtual, a informática não podia ficar de fora. Dar as ferramentas básicas para todo mundo. Um pouco de Word, um pouco de Excel, de planilha, um pouco de pesquisa, precificar, fazer um anúncio para tentar divulgar as peças que elas fazem. Se comunicar, abrir um e-mail, criar uma conta de e-mail. Como é que troca com o cliente, com o fornecedor, comprar, vender. Não há dúvidas. Essa é uma grande oportunidade para quem quer ampliar os horizontes em busca de um futuro melhor. Eu já fiz bolsa, pano de prato, puxar saco. O curso está sendo muito legal, muito bom. Está sendo muito prático. O curso vem acontecendo apenas em centenário, por conta do espaço que a unidade oferece, evitando a aglomeração e seguindo protocolos e normas de segurança. Todo o maquinário e ferramentas de trabalho são doações, o que nunca é demais. A gente tem todo um apoio financeiro para isso. A gente tem algumas parcerias aqui, mas a gente ainda precisa de doação de tecido, que é algo que a gente usa muito. Da alimentação, a turma da manhã tem o café e o almoço. E a turma da tarde tem o lanche reforçado. A Aldeia da Criança pretende abrir novas turmas para o curso de corte e costura. E assim, continuar abraçando os jovens e devolvendo a eles a esperança em oportunidades e novos tempos. E o escritor Marcelo Moutinho, que já contribuiu muito para o desenvolvimento da literatura em Nova Friburgo, lançou mais um livro. Dessa vez, o autor exalta as crônicas e a importância de valorizar as pequenas coisas do cotidiano. O livro A Lua na Caixa d'Água também é dedicado ao Dirblanc. Confira! Sempre com um olhar atento para as ruas da cidade do Rio de Janeiro, o jornalista e escritor Marcelo Moutinho lança mais um livro. Na nova obra intitulada A Lua na Caixa d'Água, Moutinho exalta as crônicas e a importância de valorizar as pequenas coisas do cotidiano. Esse livro reúne algumas crônicas que eu já vinha escrevendo. Em determinado momento, eu achei que muitos desses textos juntos formariam um volume interessante. Um livro que busca reverenciar os cronistas que foram referenciais para mim. Observador das coisas mais simples e nem por isso menos importantes, Moutinho homenageia Dona Ivone Lara, Tia Maria do Jongo e até o seu Império Serrano, Escola de Samba do Coração. Além disso, o livro é dedicado ao Dirblanc, que inspirou o nome da obra. Esse título parte de uma passagem que acontece com o cantor e compositor Aldir Blanc, que nos deixou há um ano, em que o avô dele, quando ele era pequeno, em Vila Isabel, chama ele para ver a lua. E quando ele chega no quintal, o avô não mostra a lua no céu, o avô mostra a lua refletida na Caixa d'Água e ele estranha. Então o avô lhe diz, essa é a lua que me interessa, a lua que a gente pode tocar, a lua que está perto da gente. Eu acho que a crônica faz um pouco esse movimento de procurar o que é extraordinário naquilo que aparentemente é ordinário. As crônicas que compõem a obra foram escritas ao longo dos últimos seis anos. Histórias vividas entre o autor e a filha, a pequena Lia, também foram integradas ao novo livro. A vida da Lia meio que costura toda a primeira parte do livro, como se essa primeira parte fosse um olhar para a minha infância a partir da infância da minha filha. A minha infância madureira, a vida dentro do núcleo familiar, no bairro suburbano. E a segunda parte é a parte que diria que são os textos com o pé na rua, quando você sai de casa e vai viver a experiência da cidade. O livro já está disponível em plataformas digitais e livrarias de todo o Brasil, assim como tantos outros, premiados e reconhecidos por críticos. O autor tem uma brilhante carreira como jornalista e escritor. Em Nova Friburgo, é um grande incentivador da produção literária, participando e palestrando em festivais, oficinas e encontros. Sempre reforçando a importância de preservar e fomentar a leitura. Eu acho que tudo aquilo que faz com que a gente passe a tentar olhar por um outro ângulo é alguma coisa positiva. E a literatura oferece isso de uma forma muito barata, muito mais barata que um celular, muito mais barata do que um laptop. O friburguense de coração André Bringuente foi convidado a expor suas obras no anexo do Museu do Louvre, em Paris. Mas para esse sonho acontecer, é preciso um investimento muito alto. E por isso, uma vaquinha online está sendo realizada. Saiba como ajudar. Todo artista sonha em expor suas obras nas mais concorridas galerias e respeitados espaços culturais. E André Bringuente, um friburguense de coração, poderá realizar esse sonho. Ele foi convidado a cruzar o oceano e levar suas obras para nada mais, nada menos, que o anexo do Museu do Louvre, em Paris. Foi uma alegria muito grande de ter recebido, né? Porque é um lugar que você não pede para entrar. Eles é que tem que escolher. E eu estou aqui no meio do mato, estou em Lumiar e, de repente, ser chamado para uma exposição em Paris. Foi, assim, uma coisa muito bacana mesmo na nossa carreira. A paixão pela arte vem desde criança. Ficou adormecida por um tempo e voltou com força total quando André veio morar em Nova Friburgo. Sempre gostei, sempre desenhei e depois eu me afastei da arte, né? E chegou um momento da minha vida que, na verdade, eu não escolhi a arte. A arte é que me despertou. Ela chegou para mim e falou assim, ó, vamos embora agora, é a nossa hora. E aí eu tive que ir para a arte. Não foi, assim, uma escolha minha, né? Não foi uma opção. Eu tive que realmente entrar na arte. Nos quase 20 anos de profissão, André já passou pelos mais diversos estilos de pintura. Mas hoje suas obras carregam um traço bem particular, com características únicas desenvolvidas pelo artista. O estilo bringuentino, como é carinhosamente chamado pelos seus admiradores, foi um diferencial para o convite para expor no anexo do Museu do Louvre em outubro do ano que vem. Eu chamei de estilo bringuentino, mas foi uma coisa que veio acontecendo com o tempo, né? Houve uma construção, uma parte mais acadêmica de estudo de arte. E essa arte, ela vem mais na minha busca da desconstrução. Então, os corpos são mais fluídicos, mais curvilíneos, né? Mais movimento, mais jogo de cores. Então, isso realmente veio acontecendo. Foi importante passar por outras fases para poder chegar nessa. A desconstrução eu sempre busquei. E aí ela me chegou através desse traço. Embora seja um convite recusável, há um custo alto para que a exposição se concretize. E para que isso seja possível, uma vaquinha online está sendo realizada. A primeira surpresa foi o convite. A segunda surpresa foi o valor para você poder participar. Porque fora a viagem, tem o envio das obras, a documentação, a galeria que vai nos representar. E isso tudo, o custo é bem alto. E aí nós criamos uma campanha que é uma vaquinha virtual. Estamos buscando apoiadores que nos ajudem a levar essa arte. Eu me entendo como friburguense hoje de Nova Friburgo para o mundo. Quem quiser contribuir com a realização do sonho do artista ou comprar uma das suas obras, basta acessar as redes sociais do André. O Multiplix Notícias à Semana fica por aqui. Mais informações sobre a região serrana e dos lagos você encontra no portal multiplix.com. Até o nosso próximo encontro!